de reais na reforma da previdência, esse governo perdoa a dívida de banqueiro, esse governo bota a caixa 2 na conta de miliciano, mas tira da educação, nós não podemos aceitar mais isso, a última que o governo aprontou foi forçar um projeto chamado Futurice, que vai botar o dinheiro público, orçamento público, na mão de grandes bancos e das OS, organizações sociais, que serão montadas por grupos privados de educação, como a Croton, a Estácio, que não estão satisfeitas de já roubarem o nosso povo com essas expulsivas mensalidades, nas universidades privadas, ainda querem meter a mão no dinheiro público da universidade, temos aqui que falar de beneficiamento de familiar, de nepotismo, o senhor Paulo Guedes é irmão da presidente da Associação Nacional de Universidades Privadas, ele quer beneficiar a família dele, os amigos dele do mercado financeiro, esses canalhas não podem passar, por isso nós temos que dizer bem alto para todo o povo ouvir, não tem dinheiro para educação, mas tem dinheiro para banqueiro e para ladrão, não tem dinheiro para educação, mas tem dinheiro para banqueiro e para ladrão.